Vamos fazer o exercício 9 aqui na página 9. Laura é uma professora em uma escola de inglês para crianças. Na letra A, a professora já descobriu que um terço desta turma é de meninos. Na letra B, nós já descobrimos que a turma tem 15 alunos, mas nós queremos descobrir um terço que são os meninos. Vamos calcular? Para nós descobrirmos o quanto são os meninos, nós vamos pegar 15, que são o total da turma, 15 alunos. Vou dividir por 3. 15 divide por 3, dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, descobrimos que são 5 alunos. Então, um terço da turma corresponde a 5 meninos. Por hoje é só. E bons estudos. Façam as atividades. Tchau!